Daí pessoal, galera do Ola Livre, bem-vindos à correção de mais uma questão do Enem de 2019, acompanhando sempre pela prova cinza. E aí a questão de agora é a questão número 136. Então, repetindo, 136, 2019, prova cinza. É uma questão bastante simples e bastante rápida. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é. Então ele quer transformar uma medição em notação científica. Bom, primeiro, o que é notação científica? A notação científica é um formato de escrita que serve para encurtar justamente a representação gráfica de um número que seria muito extenso por ser um número muito grande ou seria um número muito extenso por ser um número muito pequeno. Então, por exemplo, o número de Avogadro, né? 6,02 vezes 10 na 23 átomos ou moléculas em um mol. Então seria 6,02 com mais 21 zeros. Então fica uma escrita muito extensa. É justamente por isso que se utiliza a notação científica para a representação desse número. Então é isso que ele está querendo aqui. Ele quer transformar esse número 0,00011 em uma escrita mais curta na notação científica. E essa notação científica, ela tem uma espécie de tratado, né? De um modelo combinado, uma convenção no formato de representar. Esse formato de notação científica acompanha esse modelo. Então o número em notação científica, ele é formado por um número A vezes uma potência de 10, ou seja, 10 elevado ao expoente B. Este A aqui, ele é um número que fica entre 10 e 1. Ele tem que ser menor do que 10 e até 1, inclusive sendo igual a 1. Então é um número que varia entre 1 e 10 aqui na frente, né? Esse fator. A base sempre 10 e este B é um número qualquer inteiro, podendo ser positivo, podendo ser negativo. Então esse B aqui disse que ele é um número inteiro, positivo ou negativo. Bom, então esse aqui é o modelo, é como se fosse a fórmula. E aí eu quero escrever o número, por assim, ó, que o diâmetro desse vírus, ele é igual a 0,00011 milímetros. Então transformando essa escrita para esta equivalência. Eu vou colocar assim, ó, 10 elevado na B. A vezes 10 elevado na B, preenchendo esse A. Lembra que esse A é um valor entre 1 e 10. Então vou pegar essa vírgula e vou jogar ela para a direita ou para a esquerda até que obtenha um número justamente entre 1 e 10. Se eu colocar a vírgula aqui, 0,00, ainda não. Se eu coloco a vírgula aqui, 0,011, ainda não. Se eu coloco a vírgula aqui, 0,11, quase. E se eu coloco a vírgula entre os dois algarismos 1, olha só, eu fico com o número 1,1. Então a vírgula vai sair dessa posição original e vai passar, vai ficar entre 1 e 1. Aí eu tenho 1,1. 1,1 satisfaz essa condição. E aí eu vou pensar, quantas casas eu ando? Eu ando 1, 2, 3, 4 casas. Esse andar de casas vai se relacionar ao valor que vai aqui no expoente. Mas eu já preencho em seguida. Eu fiquei aqui com 1,1. Ok. E a vírgula andou, portanto, 4 casas. Então eu sei que o expoente do 10, o meu valor de B, ele é igual a 4. Agora cuidado, esse 4 pode ser positivo ou pode ser negativo. E quase sempre se tem uma certa dificuldade, uma certa dúvida nisso. Como que eu vou saber se é positivo? Como que eu vou saber se é negativo? Alguns usam uma regrinha. Ah, se for positivo anda para tal lado, se for negativo anda para outro lado. Uma coisa assim. Eu prefiro fazer a lei da compensação, porque é mais lógica. Olha só. Eu tenho um número original 0,00011. 0,00011. É um número bem pequeno. Quando eu reescrevo no formato 1,1, eu estou aumentando esse número. Então eu aumentei por conta. Eu passei de 0,00011 para 1,1. Então eu aumentei. Então esse aumento que eu faço aqui no A, esse aumento que eu faço na frente, eu compenso atrás diminuindo. E como é que se diminui coisas? Usando negativo. Então é aí que eu vou saber que o expoente é negativo. Porque eu aumentei na frente a escrita. Quando o número é muito grande, por exemplo, o número de Avogadro. 6,02 vezes 10,23. Por quê? Porque ele é um número muito grande. Quando eu reescrevo, eu escrevo 6,02. Eu diminuo a sua escrita. Por isso que o expoente fica positivo. É uma compensação. Então se usasse a lei da compensação, aqui na frente, o que tu faz na frente, tu compensa atrás. Certo? Então era isso. Ficamos com 1,1 vezes 10 elevado ao expoente menos 4, letra D. Espero que vocês tenham aproveitado. E até a próxima questão.